Ele pegou e falou que vai processar o Renato Então, vamos entender isso aqui e eu não peguei esse esquema, vai Salve, salve todo mundo, rapaziada Pra você que tava esperando esse vídeo Há muito tempo atrás, chegou o grande momento Isso, chegou o grande momento de processar o Renato Garcia O cara tá na fazenda do cara, pelo amor de Deus, vai processar ele E dessa vez vai ser de verdade Na verdade, ele vai achar que é de verdade Mas essa vai ser a maior, a maior trulagem que eu tenho certeza absoluta que ele já passou na vida dele Que eu tô esquematizando ela há muito, muito, muito tempo Bom, pra quem não lembra, na última temporada da fazenda Blackstone Eu tava invadindo a fazenda Só que acabou dando um pouco errado Porque em uma dessas invasões, eu levei uma flechada na perna do Renato Ele era o capataz da fazenda, ele tava protegendo a fazenda E quando viu alguma coisa estranha, pá, atirou E era eu que estava lá Protegendo é forte, né? Ele tava dando, fazendo uma ronda E a flecha, basicamente, atravessou a minha perna E eu fiquei muito tempo, muito tempo, pra até cicatrizar com esse machucado Fala Henrique! Tamo junto, meu amor, é nóis Obrigado de coração, viu? Tamo junto demais Aliás, chat Ou, ó, é... Eu gostei Não, vou falar depois É, só que o que ele não esperava É que eu vou processar ele Por ele ter feito isso Ah, e além disso Eu quero um milhão de reais de indenização Então, se ele não pagar Já sabe pra onde ele vai Pro Chile em Dró Deu pra vocês entenderem agora um pouco O que que eu vou fazer hoje? A indenização que eu tô pedindo é basicamente Dez vezes mais do que tem aqui de boi Aqui tem cem mil reais em boi É dez vezes mais Pô, até pra vocês entenderem um pouquinho melhor São duas Porsche dessas E ainda sobra uma grana Então, vamos lá, presta atenção Eu tenho um lugar aqui mais reservado Porque tá chegando o advogado Que vai passar o processo pro Renato Isso, eu contratei um advogado pra essa trollagem Um advogado mesmo Então, ele vai vir Isso vai deixar a trollagem ainda mais real Eu combinei também com o advogado dele Na verdade, não é o advogado dele Mas é o cara... Luan Vieira mandou cinco reais Fala, Luan! Luan, quem tem o carro mais caro do Brasil atualmente? Deixa eu mostrar... Ah! Chama-se Júnior Ele tem a Bugatti Chiron O cara que cuida das coisas dele Que é o Dani Mendes O Daniel que cuida das partes burocráticas dele E o Daniel também tá ciente disso Então vai ajudar a gente a dar uma apimentada nessa trollagem Bom, parece uma sirene Cala a boca! Tá sendo mais um dia normal aqui na fazenda Todo mundo... Ambulância besta! De boa, relaxado e tal E mal sabem eles Que isso aqui daqui a pouco Vai virar um verdadeiro caos Agora eu não sei se eu conto pra alguma das pessoas Ou se eu deixo em segredo pra todo mundo Então, galera, é o seguinte Já já meu advogado tá chegando E tô ouvindo o advogado chegar Já já meu advogado tá chegando E o empresário dele O advogado é o empresário do Renato Tá? Obrigado Mano, os caras vão ficar em choque quando escolhem E assim, o meu advogado Opa! Bom! Beleza! Certo? Bom? Bom demais! Bom! E quando ele chegar A rapaziada vai descobrir que... Opa! Opa! Bom! Bom, parece que... Daniel mandou dois reais Parece a sirene de coronado Quem bate É o frio O Renato tá cagando Tá, eu acho que agora nesse banheiro eu consigo falar... Tá cagando? Mano, é o seguinte O Renato tá cagando no banheiro da Rio do Gato Certeza que esse cara tá do lado Esse cara anda com ele E seguinte Assim que meu advogado chegar Eu vou explicar pra ele toda a situação Pra ele saber certinho o que vai falar E daí eu vou marcar Tipo, sentar numa mesa Tá ligado? E aí vai rolar o processo Então eu vou falar com o meu advogado que é o Jonas O Jonas tá vindo aí Tá ligado? Ah, é o Jonas Mano, o bagulho vai ser louco De verdade Então, mano, já se inscreve no canal Deixa o like se você quer ver Se você quer ver esse processo aí Demorou? Porque vai ser... Mano, vai ser épico Bom, rapaziada Agora, não é nem zoeira Eu peguei amuleto aqui Porque é meu joelho Tá doendo muito Eu vou aproveitar e dar aquela dramatizada, né? Ah, óbvio, né? Agora eu vou chamar o Daniel É o advogado Que ele vai entrar nesse plano junto com a gente Então bora chamar ele Bom, ó Fala aí, Dani Esse aqui vai ser a peça chave pra essa mega trollagem Pra quem não sabe, o Dani Ele cuida das coisas do Renato As partes mais burocráticas e tal Pra quem não sabe, o Dani É quem cuida da bufunfa do Renato Se você quiser Ah, eu quero que o Renato venha aqui No meu aniversário É com esse cara aqui que você vai falar E adivinha O Renato não vai ir Ah, mas por quê? Ah, não Ele vai cobrar o quê? Sei lá Dois Milhões O contrato, essas coisas E o Dani vai estar ajudando a gente Na hora que o advogado chegar Vai vir o advogado O Jonas vai vir Na hora que o Jonas chegar A gente vai sentar com o Renato E falar que a gente está procurando ele Tá bom Só que ele vai chegar e vai falar A primeira coisa que ele vai fazer É falar, olha, Daniel Tá certo isso? Com certeza Eu vou falar, eu vou falar, cara Isso, isso vai aguentar A gente vai fazer, Renato Realmente, ó Infelizmente, o que aconteceu Ele não pode saber, né? Ele não pode saber É uma fatalidade, né? É só nós Ninguém sabe Você vai falar, mano Ah, isso aí você está ligado É, sim Olha, Renato Realmente, mano A melhor coisa que a gente faz É pagar a multa E entrar no acordo Porque eu estou pedindo Eu quero ver a cara dele Mano, ele vai ficar em choque É aquela coisa Ele vai pagar a multa Fazer o acordo Mas você vai sair dos Hunter Ninguém sabe E os caras que sabem Eu vou dar uma trolagem É que eu sou o ídolo de mentir Mas eu vou dar uma trolagem Por exemplo, se você está parado lá Vamos passar por lá Vou dar uma, vou dar uma É isso Você vai ser um cara Que vai dar aquela apimentada Então é o seguinte O advogado já está chegando Ele já me mandou mensagem Falou que ele está saindo de Londrina E na hora que ele chegar Eu vou filmar para vocês Sentar com ele e conversar Ele tem que entender o caso Eu não explico o caso para ele ainda Vou ter que explicar o caso para ele Para ele saber o que falar Para ser o mais real possível Essa trolagem Então, bora, Renato Você está processado, meu parceiro Bom, rapaziada Chegou aqui O Jonas Que é o Caralho, o Jonas parece um pastor, mano Dá benção Benção, Jonas Benção Meu advogado nessa situação, Jonas Hoje é o seu dia de brilhar, meu garoto Hoje é o seu dia De fazer a maior trolagem do mundo com o Renato Senta aqui Se acomode Se acomode Já fizemos a isca para o Renato Que é o Narguile Ó, o Narguile aqui Que o Renato ontem é o Narguile Ele vai É, já montei para deixar Já montou Então é o seguinte Estou aqui de um lado Com o Jonas Que é advogado E também com o Daniel Que é advogado também Os dois são advogados O Jonas atua hoje em dia O Daniel já atuou Só para você entender, galera O Jonas que atua na maioria das causas Do Renato também Exato O cara é advogado do Renato E vai processar o Renato Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo Tesão Bonito e gostosão Então ele vai bugar Vai bugar Eu que sou o cara que trabalho com ele Que também sou advogado E o Jonas que toca os processos dele Então ele vai bugar Ele vai achar Fedeu, tem que pagar um milhão de reais Porque Porque tipo assim Ele ia falar assim Mano, eu vou chamar meu advogado Só que um advogado que ele sempre usa É o Jonas Só que eu contratou o Jonas Entendeu? Então é o seguinte Vou explicar para você Calma, Jonas Ele ficou sem advogado Um dia aqui na fazenda A gente estava ali embaixo E o Renato Ele acertou uma flecha na minha perna Nessa minha perna aqui Esse aqui foi outro machucado Tô ficando ferrado E ele me acertou Essa flechada na perna E com essa flechada na perna Eu fiquei muito tempo sem andar Eu tive que fazer Tipo, mano Não trabalhei direito por muito tempo Que isso? Doutor Jonatas? Tiago, o Máximo Você já vai entender Já que eu tô bravo com a situação A chinela vai cantar aqui O Renato Do Renato Processar ele, irmão Vai, eu vou bom A flechada Ali tem o paté Ali você vai ter que ter a porra, hein? Mas o advogado do Renato é o Daniel Não, é mais o Jonas que eu, na verdade Calma, não conto pro... Não, não, não Ô, Tiago, caralho Não é igual desse peixe Ufa Com essa flechada eu fiquei muito tempo sem andar Eu deixei de trabalhar por muitos dias Então, basicamente, deixei de ganhar dinheiro também E também foi uma flechada Eu tive meus danos Claro Tipo assim, foi uma agressão Que milhão pagava Mas vamos pedir um milhão Só de seguinte Acho que vamos tentar jogar Uma indenização de um milhão de reais Na trollagem Bora Eu não sei se isso fosse de verdade Daria... Lógico que não, né, caralho Tu ganha um milhão de reais no mês, mano Tá doido? Era só fazer uma métrica de quanto você ganha no mês Por... É... Um valor equivalente Pra fazer isso, pedir essa graça Ele fez uma carta de intimação fake Soeira, assim Isso aqui ele vai acreditar Sim Tipo, se você ler, você não vai Mas, tipo assim Ele vai acreditar Ele vai Tá, mano Tá como se já tivesse instaurado o processo, entendeu? Então, basicamente Eu não sei o que você consegue falar pra ele Tipo, danos morais, né? Danos morais Danos morais Danos morais Danos morais Danos morais Só pra galera que tá aí em casa entender, né A gente tá fazendo essa trollagem com Renato Mas, no cenário real Efetivamente Aquele que causa o dano Ele tem o dever de indenizar, né? Eventualmente Aqui a gente poderia tá falando de danos morais Danos materiais Um pensionamento Se ficar constatado algum Alguma incapacidade dele pro trabalho É... Danos estéticos também Também Estético aonde? Dano estético tinha que ser a tatuagem que o Bruno fez Do Renato O Renato que tinha que processar o Bruno Isso, por exemplo Com o chinelo Você vai usando o chinelo Vai estar do mesmo jeito que tava? Não vai Não vai Então, assim O judiciário, ele entende Que aquele que causa o dano Tem o dever de indenizar Então, assim É possível Esse fato, esse cenário Sim, entendi Então, Jonas Que bagulho é aí? Vamos esperar ele Renato tá lá embaixo gravando Na hora que ele subir A gente vai pegar E vai mandar ele sentar aqui Que eu tenho que ter uma conversa séria Aí, mano Eu vou instalar algumas câmeras escondidas Meu Tiago pulou na piscina ali Eu vou instalar algumas câmeras escondidas aqui Vou deixar meu celular gravando áudio Pra captar e ser a maior E a melhor trollagem da vida Quero que o Renato fique em choque Que ele pense a possibilidade de vender o avião dele E se ele fizer o pixel de um milhão? A gente foge e racha Ué Aí você solta a rojão Uuuh Rapaz Você conhece o Renato Faz quanto tempo? Não vai fazer Qual que é a chance? Qual que é a chance dele fazer o pixel? Mais fácil você fazer o pixel É mais fácil No final da conversa Você fica com dói E dá uns 10 mil prêmios Verdade Então, parceiro Bora Que a gente vai aqui Toda essa cidade Renato Essa vai ser a maior vingança Da minha vida Contra a flechada Tchau Tchau